Começar coordenação fina e grossa, treino de força, de velocidade, de agilidade, mas principalmente essa parte que a gente está falando, social. Isso vai muito também do professor. O Taekwondo dá essa possibilidade, mas o professor tem que buscar também. Não pode ser um professor de raquete, um professor que dá aula só por dar aula. Tem que buscar entender o aluno, buscar a necessidade do aluno. É claro que é arte marcial, que você tem que trabalhar isso em conjunto, mas você tem que trabalhar o cidadão, o ser humano também. Então o Taekwondo trabalha isso. Toda arte marcial acho que tenta trabalhar isso de uma forma. Eu estou falando do Taekwondo porque é a minha realidade. Então a gente tenta buscar esse lado. Então eu tenho turmas, eu não consigo atender mais, porque eu dou aula fora do horário comercial. Dou aulas à noite, por causa do horário comercial. Eu tenho o meu trabalho próprio, eu sou projetista, desejista mecânico. Então fora desse horário eu dou aulas à noite. Então eu começo na turma da terceira período da infância e último período da infância. Então eu trabalho com crianças seis, sete, oito, nove, dez no primeiro horário. E aí eu trabalho esse lado bastante. No lado infantil, eu consigo abraçar essas duas idades. Então a gente trabalha psicomotricidade, a gente trabalha o social, a empatia, fora as habilidades motoras e os ganhos da atividade do Taekwondo. No segundo horário, meu lá, eu pego a turminha de doze até dezessete e agrego alguns pais também nesse horário que não podem, o filho fica muito tempo. Tem filhos que treinam no primeiro horário, treinam no segundo horário, o pai teria que treinar no terceiro e esse filho do primeiro horário esperar o pai. É um range muito grande de horário aí pra criança ficar esperando. Então eu deixo alguns pais treinarem junto com os filhos no segundo horário. Mas assim, o horário não é específico, mas trabalho assim, determinação é de doze a dezessete anos. E aí eu já trabalho isso do adolescente, né? É os traumas, né? É a timidez, né? Ou é extrovertir demais, a gente coloca um freiozinho e a gente vai trabalhando isso. Trabalho em equipe, né? Respeitar algumas coisas, os limites deles, né? Porque o jovem tem muito disso, de querer testar os limites, né? A gente trabalha isso. E o adulto, a gente já trabalha mais a parte física, mais parte de luta mesmo. E a conversa de adulto mesmo, a gente acaba eles tendo que se adaptar ao primeiro e ao segundo horário, né? As palestras que as crianças ou adolescentes ouvem, eles ouvem também, mesmo tendo muita necessidade disso, né?